Glauber Ferreira, delegado plantonista aqui de Guatulho. Doutor Glauber, esse crime que aconteceu na manhã de hoje, por volta de 11, 11 e pouco, como foi que vocês tomaram conhecimento? Tomamos conhecimento através de ligação telefônica da alegacia de polícia, né, e emendado ao local. Chegamos aqui, tomamos conhecimento que uma pessoa ia matar outra, de fato, e um policial civil acabou intervindo. Mas, entretanto, como vocês podem ver, não conseguiu evitar a morte. Quer dizer que a vítima ainda foi atingida, né, com a faca? Foi atingida com a faca. E o policial civil, legítima defesa, defendeu o rapaz. Ainda o vejou, né, o acusado, né? E isso agora, quais são os procedimentos, doutor? Os procedimentos são os seguintes, o imputado, ele foi capturado, né, e vai ser conduzido para a delegacia para fazer a lava trodota e deseflagrado. Beleza, doutor. Muito obrigado.